Fala galera do canal Bem Estar, olha quem tá de volta, Gustavo Drago, foi boa, vocês pediram, tem que voltar. E a gente vai falar hoje de um assunto que eu gosto muito, que eu acho polêmico, mas o Gustavo trabalhou com muitos atletas e vai poder falar mais do HIIT, do treino de alta intensidade intervalado e também desses aplicativos, que se baseiam muito em treinos muito intensos durante 7, 9 minutos. E aí Gustavo, fala em benefícios e perigos desses aplicativos que trabalham em alta intensidade e assim, eu sempre costumo falar, muitas vezes são exercícios complexos de movimento, que a pessoa não tá preparada e quando você repete esses movimentos, a exaustão sem qualidade, tá muito próximo da lesão, né? Perfeito. Na verdade, são duas coisas que quando a gente quer machucar alguém, a gente utiliza, né? O exercício de alta intensidade com a fadiga elevada, na verdade, somado à complexidade da tarefa motor, ou seja, do exercício. Ou seja, quando uso essas duas variáveis, ou seja, eu tô ali criando uma grande, na verdade, você tá criando uma grande possibilidade pra geração de lesão, não é? O intervalado de alta intensidade, os estudos e todas as evidências que a gente tem sobre ele, não resta dúvida que ele tem um certo benefício desde que você esteja preparado pra conseguir executá-lo. Isso também não descarta, isso é importante dizer, não é, Márcio? Que os métodos contínuos de baixa intensidade têm o seu efeito. Uma coisa não substitui a outra. Na verdade, o que a gente sabe é que os benefícios, tanto do ponto de vista cardiológico, do ponto de vista metabólico, que ocorrem com o intervalado de alta intensidade, também ocorrem com o método contínuo de baixa intensidade. Então, é importante ter um modelo de treino híbrido que considere a oscilação da carga de treinamento, especialmente pra se evitar esgotamento. O que a gente sabe do ponto de vista do treinamento é quando você tem uma monotonia, ou seja, quando a carga tende a variar pouco e ela tá sempre em situações elevadas, em que a possibilidade do esgotamento passa a exigir. E não é só uma questão de lesão ortopédica ou algum problema mais pontual ali, não é? Eu posso começar a gerar, por exemplo, infecções, ou seja, o sistema imune fica extremamente afetado quando eu tô trabalhando com fontes de estresse elevadas, não é? Então, ou seja, evitar esgotamento é uma das premissas que a gente deveria ter ao se pensar na estruturação do treino, não é? O que a gente percebe hoje é que o pessoal, de repente, por conta da vontade de se aplicar um novo método salvador, acaba utilizando um método que é benéfico, sim, desde que você esteja preparado, mas evidentemente ele não pode ser aplicado a todo momento e com cargas elevadas, do jeito que vem sendo sugerido por alguns lugares, não é? É, e você tocou num ponto bastante interessante, que é o seguinte, quando a gente fala desses treinos intervalados, de alta intensidade, muitos profissionais que pegam, que, enfim, não vou julgá-los, mas eles acabam desconsiderando qualquer benefício de outro tipo de atividade, com uma moderada, um pouco mais longa, né? E como você bem disse, você pega um atleta de elite, primeira coisa, quando você vai programar o treino desse cara, os ciclos todos, você vai mesclando, olha, você fez um treino mais intenso, agora você tem um treino menos intenso, e você vai moderando as cargas. E eu acho muito perigoso, uma pessoa que é absolutamente sedentária, partir para treinos intensos, sem dar nenhum outro estímulo, porque o estímulo de um treino moderado e mais longo, ele tem algumas adaptações que o outro treino não vai ter. A gente não pode pensar só em calorias, só em emagrecimento, né? Acho que o treino é mais amplo que isso. E aí eu te faço uma pergunta, quando você faz uma programação para um atleta de ponta, que chega lá, que está na sua mão, claro que vai variar, dependendo da fase de treinamento, mas nunca você vai ter, numa programação, 100% de treino intenso, vai? Exato. Eu tenho uma situação até curiosa, porque durante muito tempo você trabalhou com atleta, você sabe disso, existiam os testes motores, sempre que o atleta se apresentava lá o período preparatório, ou a pré-temporada, existia um conjunto de testes que deveriam ser feitos. E uma variável importante a ser monitorada é a carga máxima, a maior capacidade do atleta a gerar força. E um teste especificamente era feito, e a gente fazia isso durante bastante tempo, eu arrependo profundamente, mas a gente aplicava testes de carga máxima, você tinha um agachamento, você tinha lá um teste de uma ação voluntária máxima, com carga elevadíssima, e no primeiro dia a gente já fazia isso. E aí, um dos questionamentos mais óbvios que a gente poderia fazer, é que não parece ser razoável, porque se um dos princípios do treinamento, que preconiza que eu tenho que partir das cargas de menor potencial, para de maior potencial, porque que já no primeiro dia, na apresentação... Já põe a carga máxima. Em defesa, a comunidade não foi só o Brasil, a gente fez isso, o mundo inteiro fazia isso, mas é completamente incoerente. Então, é evidente que mesmo atletas de altíssimo rendimento, que passam grandes períodos de intensificação, até mesmo sem recuperação adequada, por algum motivo, precisam partir de cargas de menor potencial, para as cargas de maior potencial. Isso é uma maneira de prevenir lesão e esgotamento. Você vê como um ponto falho desses aplicativos, porque você vê lá o cara sarado, magrinho, executando perfeitamente o exercício. Mas esse aplicativo é voltado, basicamente, para o sedentário, prometendo uma mudança extraordinária. Esse cara não vai conseguir, nem a paulada, talvez pouquíssimos, executar o movimento de maneira correta. Você acha que o aprendizado do movimento deveria ser uma parte importante? Importante. Faz parte da complexidade do programa de treinamento, do programa de exercício, o ensino, a parte didática do ensino do exercício. Infelizmente, como o apelo é sempre ao condicionamento físico, ao emagrecimento, as pessoas tendem a negligenciar o ensino da tarefa motora do exercício. Então, mesmo o agachamento que parece ser algo trivial do nosso dia a dia, a gente sabe bem o quanto é difícil ensinar para um atleta um agachamento com a técnica correta. Você imagina para uma pessoa acima do peso, sem a base muscular preparada, às vezes encurtado, esse cara vai executar que tipo de agachamento? E há um amigo que sempre diz, para ter aprendizagem eu preciso estar na ausência de fadiga. Se tem fadiga, não tem aprendizagem. Então, assim, é um exemplo básico. O trabalho de salto é um exercício fundamental para a melhora de potência. Raríssimos são os atletas, por exemplo, de modalidade coletiva, que sabem saltar bem, principalmente aqueles saltos horizontais. Até para atleta a gente precisa parar para ensinar. Você imagina aquela pessoa que está no dia a dia querendo aprender. Você sabe que eu, agora eu vou contar um caso aqui, Eu, época de faculdade, tenho um mito da nossa área, chamado Valdir Barbante. Sim, sem dúvida, me aumentou. E eu tinha, sei lá, meus 19 anos, 20, e eu comecei a disputar campeonatos paulistas de vôlei de praia, com muito sucesso e tal, e comecei a disputar os torneios maiores. E baixo, precisa saltar, né? E o Barbante se ofereceu para me dar treino. Eu falei, caramba, o Barbante, assim. E aí eu lembro que no primeiro dia de treino, eu falei, esse cara está me enganando. Porque foi só gesto, foi só aprendizagem. E eu fiquei pé da vida, que durou 20 minutos. Eu falei, caraca, não quer treinar? Não me treina. Dia seguinte, estava inteiro dolorido, cara. Até para a pele. Ia nas costas, eu estava vindo, você fala, caramba, por que está doendo minhas costas? E aí você entende a importância do gesto motor, né? Então, para você que está procurando aí uma fórmula mágica, esses aplicativos, você vê o professor, o modelo executando, saiba que não é fácil, que procurar um professor para orientar, aprender o gesto motor é fundamental, né? Fundamental. Acho que, na verdade, o exercício é a base para a construção de um resultado. Dominar o exercício é fundamental. Aprender ele é fundamental. Então, ter profissionais que vão te auxiliar nessa aprendizagem é fundamental. O Barbante, só pegando um pouco do link, né? Foi quem me levou para o esporte, há 12 anos atrás, quem me levou para o Esporte Clube Pinheiros. Tive a oportunidade de trabalhar com ele 4 anos antes no Esporte Clube Pinheiros. Eu conheci ele na prática, igual você, né? Ele foi livre do docente da Universidade de São Paulo, diretor etc. E foi quem nos trouxe essa questão também. Então, ou seja, voltar para a base, voltar para aquilo que é alimentar, o exercício é fundamental e ele não vem sozinho. Você precisa aprender a executar, ele não vem feito mágico. Exatamente. Eu brinco que o exercício é igual a qualquer processo ensino-aprendizagem. Você vai aprender português e você não nasceu sabendo falar, né? Então, você vai aprender a sílaba, a palavra e tal e vai evoluir. Por que o movimento seria diferente? É igual. Eu gostei muito desse vídeo hoje porque é um assunto polêmico e você traz pontos para as pessoas agora refletirem, né? Quer fazer? Pode fazer. Mas você tem que se cercar de cuidados para que esse exercício te faça bem, para que esse programa de treinamento gere, de fato, melhora na sua saúde. Gostou desse vídeo? Tem mais dúvidas? Deixe seus comentários. A gente volta. Combinado? Toda segunda e quinta, sete e meia da manhã, no Bem-Estar.